Mãe e filho foram presos em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Na chácara dessa família, policiais encontraram uma plantação de maconha. Veja só! A Polícia Civil e a Força Nacional encontraram 169 pés de maconha plantados no local. Um jovem de 23 anos e a mãe dele de 49 foram presos. O rapaz assumiu ser responsável pelo cultivo. Os pés da droga estavam em três estufas diferentes. E, segundo a polícia, além das mudas, foram apreendidas várias sementes e fertilizantes. Os dois presos têm antecedentes criminais.